Olá, pessoas! Bom estar com vocês novamente aqui no canal. Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje, eu vou passar o passo a passo pra vocês desse turbante, desse novo modelo aqui. Vou fazer uma aula bem rapidinha aqui, pra quem é iniciante, pra quem é intermediário, tá? Já tem a prática do crochê. Vai ser bem fácil, mesmo pra quem é iniciante, tá bom? O material usado para confeccionar essa peça, eu vou deixar abaixo na descrição, tá? Não esqueça de dar o seu joinha, curte o nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, para ajudar o nosso canal. E vamos dar início aqui no passo a passo, fazendo 20 correntinhas. Vamos lá! Pronto, as 20 correntinhas, nós ficamos aqui com 12 centímetros, tá? Se você usar outra lã, assim, não mais grossa, sempre fique atenta aos 12 centímetros, tá bom? Agora, voltando aqui, a partir da agulha, contando o quarto ponto, tá? Faremos o primeiro ponto alto aqui. O segundo, né? Porque a primeira fica como as três últimas correntinhas. Então, aqui já temos dois pontos altos. Agora, vamos fazer pontos altos até o final dessas correntinhas. Vai dar um total de 18 pontos altos, tá? Vamos lá! Eu volto já com vocês. Pronto, de volta. Ficaram 18 pontos altos, tá? Agora, nós faremos carreiras de ida e volta em pontos altos. No início, levanta sempre três correntinhas, tá? E segue aqui, trabalhando ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto. Até completar os 12 centímetros. Nós faremos essas carreiras de pontos altos, até completar um metro da peça, tá? Ou 100 centímetros, tá bom? Vai dar, num total, mais ou menos, de 70 carreiras. Então, vamos lá! Completar todas essas carreiras. E eu volto já com vocês, com essas carreiras terminadas, para a montagem do turbante. Vamos lá! Bom, terminadas as carreiras, vou mostrar pra vocês, tá? Ficou uma faixa com um metro ou 100 centímetros, tá? Em pontos altos. Agora, eu vou cortar essa linha. Esse é só um pontinho aqui pra prender. Eu vou deixar um pedaço de fio pra fazer a costura, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês, como fazer essa costura. Olha, eu tenho a peça. Ela ficou com 12 centímetros na largura, e 100 centímetros, ou um metro, no comprimento, tá? É uma faixinha. Agora, eu dobro no meio. Vou pegar um marcador, ou se você não tiver, pode usar uma linha, tá? Vou colocar ele aqui, marcando a metade da peça, tá? Que é metade. Agora, eu faço assim. Vou abrir. Bom, então, coloquei o marcador aqui no meio da peça, tá? Do outro lado aqui, também vou colocar na mesma direção, tá? No meio da peça. Pronto. Feito isso, agora, eu vou fazer assim, tá? Sobre aqui, desse lado, desse lado aqui também, tá? Ó, assim. Vou virar essa peça, ó. Virei. Agora, essas duas faixinhas aqui, eu vou dobrar uma aqui. Vou costurar aqui, ó. Vou dobrar ela aqui. Uma mais ou menos aqui, tá? E a outra, eu puxo aqui por cima. Ó. Tá vendo? Tem que ficar no meinho, tá? Aqui no marcador. O importante tá aqui no meinho. Marcador, tá? A minha tá um pouquinho torta aqui, mas vocês vão ajeitando aí, tá? O importante é ela ficar aqui, no meinho, os dois. A costura, tá? Eu vou costurar aqui, ó. Tá vendo? Vou costurar essa parte daqui pra cá, tá? Sempre do meinho. Essa ponta aqui, do meio pra cá. Vou costurar aqui. E a outra metade aqui também, do mesmo jeito. Daqui do meio pra cá. Costurei aqui, aí eu vou costurar aqui. Tá? Essa parte do meio. Aqui. Terminado a costura aqui, eu vou virar aqui, ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Vou costurar aqui, ó. Ficou a abertura. Aí, eu costuro aqui. E aqui do outro lado, mesma coisa, ó. Eu vou costurar aqui. Desse jeito aqui, vai ficar fechadinho. Só vai ficar aberto aqui, tá? Acho que deu pra vocês entenderem. Eu vou fazer essa costura aqui rapidinho. Volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Voltei pra mostrar pra vocês como ficou a costura do nosso turbante. Fechadinho. A costura do lateral. Costura em cima. Tá? Outra lateral. Aqui na frente, só fica aberto, tá? Só que assim, ó. E você deixa, pra deixar aberto, não tem problema. Bom? A frente do turbante. Vocês podem estar colocando um brochinho aqui, uma pedrinha, tá? Ou um brinco, ó. Eu tenho algumas pecinhas aqui. Só pra vocês verem. Fica legal, ó. Fica bem legal, ó. É um detalhinho, tá? Então, tem uma maiorzinha aqui, ó. É um broche. Essa daqui é uma presilha de cabelo, ó. Tá? Mas dá pra colocar broche. O que você tiver aí, se você quiser colocar, fica bem bonito. Fica um detalhe diferenciado. Ó. Então, fica aí a dica pra vocês. É isso, pessoal. Tá terminada a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bem, façam pra vocês, pra presentear. Deixe o seu joinha. E não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos para ajudar o nosso canal. Fiquem na paz e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.